A promissão aqui desse lugar aqui, lugar promissor Isso aqui tudo é quartzo Aí a drusa já no quartzo A facetada desse cristal aí é só tirar Ó Dentro de cão E tá dando lodo ainda E aquele lodo, olha aqui, soltando aqui os cristal Olha os cristal soltando aí A drusa já, é só arrancar Só arrancar a drusa Olha o nosso achado de hoje Mostrar a forma do lodo Peça aqui a pedra, faz favor Informação pra lodo verde Lodolita Ó Lodolita, informação pra lodo Lodolita Mostra aqui Olha aí, ó Formação pra lodolita E as drus aqui é só tirar Toda encangada Ó Esse é o nosso achado de hoje Graças a Deus Achamos um lugar bom, gente Ó, os meninos aqui Tá mostrando mais umas cangas aqui Vou dar uma olhada aqui Tá um lugar bom aí, seus meninos? Olha aqui, ó A drusa aqui, ó Só arrancar, ó Olha ali, ó Ó Ó o tamanho do quartzo aí com a drusa aí, ó Olha, é só arrancar, ó É só tirar Meteu a ferramenta pra cima e arrancar, olha aqui É isso aí, quem gostaria é só dar o like e o joinha aí, né? É, já era Se inscreva Se inscreva no canal Compartilhe Nosso vídeo Para mostrar muita coisa boa Pra você ver O serviço aqui tá virgem ainda, né? Ó, isso aqui não tá O que eu falei Eu acho pra mim O serviço mais bonito é aqui, ó Olha aí, ó Aqui Olha que coisa mais linda Igual você tá falando Se abrir uma pedra Deixa ela Você tá doido, rapaz Geodo Formação pra geodo muito grande E aqui dá que eles tal Rutilado também, né? Lá pra cima lá, né? Dá, mas aqui também É, pode dar pro fundo aí As drusas rutiladas É isso aí, pessoal Ficou com Deus todo mundo aí Nós vamos Meter o pau aqui agora Não, aqui não Aqui não tem exploração nenhuma Aqui tá virgem ainda Só lápis grande, hein? Olha o tamanho do facetado Cadê? 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 Dá pra levar Dá pra no carro Dá, pô Dá pra... Assim não dá pra... Vamos lá.